O conteúdo, o artístico, caralho, eu sou contra esse tipo de hipocrisia, sacou? É, eu sou contra, contra, contra a vontade, velho, vale usar, não tem problema, sacou? Eu acho que o grande lance é meio que entender qual produto você tem e que tipo de gente vai consumir isso. Por exemplo, o Dilo, ele atacaria muito, ele ataca muito bem esse público que busca coisa, sacou? Ele ainda existe, ele ainda existe, ainda tem essa galera que busca coisa na internet, sacou? Que, cara, consome uma parte do Rio, principalmente em São Paulo, um tipo de música. Que, velho, é segmentado, mas, cara, tem público, as pessoas vão nos shows, consomem produtos, etc. E essa é a nossa estratégia nova pra eles, sacou? É tipo, buscar esse tipo de consumidor que dá tudo por novidades, assim. E tipo, quer realmente ser desafiado, quer ouvir verdade, sabe? Então, assim, é entender qual produto você tem e como é que você vai dedicar esse produto. Mas você acha que esses públicos conversam, por exemplo? Não. Você acha que, é isso que eu ia falar, a gente até falou isso uma vez, né? Imagina o Dilo tocando com o Scalander, qualquer, vai lá, vai lá, vai lá. Não, mas é, imagina esse, o que que é essa galera recebendo isso, entendeu? Porque são muitas... Cara, assim, eles... Olha, esse produto rock ano passado foi isso, não foi? Foi isso, né? Porque eu, tipo, passei o som, sai correndo pro palco. Foi tipo isso. Eu acho que o público não entende, assim, não está preparado, até porque o tipo de comunicação é muito diferente dessa nova geração. Lógico que eu penso que uma boa parte desse público que é mais engajada, ligada em assuntos interiores, vai entender, vai receber alguns pedidos de forma aberta, assim, mas, a princípio, esse público, que, cara, ele existe pra todas as bandas, o público geralzão, que é a galera que tá lá na frente, pedindo, toca, conheceu, velho, foi lá, descobriu a banda pelo, pelo... Proibirama lá, ou, esqueci o nome, Proibirama da Globo, o Superstar, descobriu a banda, cara, ele não vai se encolar, sacou? Ele não vai se conectar a esse tipo de arte, assim. Acho que talvez se o dia não fosse no Superstar, e realmente tivesse uma condição de apresentar lá, velho, as músicas, sim, talvez, uma boa parte do público se conectasse e descobrisse isso. Mas, pegando carona, desse jeito, não. Então, e esse é que é o grande negócio, cara, você tem que entender muito bem a estratégia do seu artigo.